Muito alto, aí a erra teve. Onde a chave, direito, cinza, esquerdo e baixo, tira a dama. Aí eu posto no texto, meu Deus, a receita aí. Então, o jogo, o lance, ela começa a ferrar. Na saída, eu tiro o limite, faço quatro tempos. Bom, abenço, mas tem que ser esse lado, pode ser esse lado, pode ser esse lado, não tem problema. O ideal é que vocês chegarem aqui, na mão, não precisa tirar a dama. Então, como gira a dama aqui, ó, é só virar a mão, nem na sua dama, não tem problema. Então, eu vou subir para o treino, eu tirei. Um, dois, três, quatro, solto a dama. Ah, esse gê é bem, então, tem uma tirada, a mão é de cima, é difícil de contar. Se eu girar aqui, ó, vou girar aqui embaixo, tá, tá, toma, enganar a dama, vai ser a dama, não é legal. Então, o cavaleiro, precisa ter dinâmica. O gê é tão rápido, o garim tem que se pisar. Então, ó, sete, oito, o leito, o gê é cheio. O gê chegou, a conexão, eu vou botar no site de gê a dama aqui, ó. Ele girou, tem que não compreender o meu pensador não. Tá, tá, continuando aqui, ó, lateral, chave, tem que sair, trabalhando aí pra funcionar. Artei, girou, saiu. Ok? Beleza?